Pra seguir o violê É preciso ser canção Ter o coração aberto Ser parceiro da emoção Nas estradas ao ar Tanta fé, uma oração Pra seguir o violê É preciso se encantar Ser da volta da alegria Criar paz a flutuar Inventar o mundo E tanto dia A felicidade Abraçar Pra seguir o violê É preciso liberdade Ter a mente sem fronteira Cantar sertão e cidade Nos vazios Ser das mares Atravessar Pra passar a idade Pra seguir o violê E ter uma missão Não carece de dinheiro Só amor Com o sol e paixão Cantar sonhos e esperanças Caminhar na imensidão Abraçar Abraçar Essa viola Trazer do peito A verdade Escober a luligeira Nessas portas Nessas portas Vou voltar Vou voltar Um dia Um dia Um dia Que é muito feliz Um dia Que é tocar Por onde passa Sentir o gosto Da fraça Nas fraças Do seu país Um violê Não feliz Que é tocar Por onde passa Sentir o gosto Da fraça Nas fraças Do seu país Nas fraças Do seu país Obrigada.